E outra coisa que acontece é que toda vez que nós nos alimentamos muitas vezes ao dia, com muita frequência, o que acontece? Nós ficamos menos tempo sem nos alimentarmos, né? De três em três horas você se alimenta, então você fica períodos menores com falta de alimento. E isso desestimula a autofagia. A autofagia é um mecanismo do corpo que ocorre principalmente quando nós estamos em risco de vida por falta de nutrientes. O que seria isso? Seria quando nós estamos em períodos mais longos em jejum, sem nos alimentarmos. Ela está relacionada à otimização do nosso corpo. Ela pega células ineficientes, células que não estão evolutivamente bem programadas, proteínas mal formadas no nosso corpo, e ela vai meio que pegar essa célula, vai ver o que está bom na célula, separar, e tudo que está ruim nessa célula, ela vai consumir, ela vai comer e vai usar para o nosso próprio corpo. Muitas proteínas mal formadas no nosso corpo, a autofagia vai pegar essas proteínas mal formadas, vai quebrar elas, vai consumir elas e colocar proteínas perfeitas. A doença de Alzheimer, por exemplo, é ocasionada por proteínas mal formadas no nosso cérebro, que acabam danificando o nosso sistema nervoso. Então a autofagia ajudaria nisso também. A autofagia está ligada à renovação celular, imunidade, longevidade. A autofagia está presente durante toda a evolução humana, porque se você for parar para pensar, antigamente quando não tinha essa variedade ilimitada de alimentos, nós tínhamos poucos alimentos e nós tínhamos que ir atrás de cada alimento. Por exemplo, na evolução você tinha que ir atrás de caçar, para depois de caçar você consumir o alimento, passar períodos também em jejum, para depois caçar de novo e se alimentar de novo e assim sucessivamente. sucessivamente.